Para você, produtor rural, que não sabe o preço de suas exportações, olha só, Brana Ananica, preço mínimo R$ 7,00 e máximo R$ 8,00. Nós também pesquisamos aqui vários assuntos para transmitir para os nossos alunos. E também fazemos com que os alunos venham ao Taliescente para buscar informação, se auto-capacitar. E é uma mão ajudando a outra. O Taliescente aqui tem um fator importante nessa disseminação de informações e conhecimentos para a nossa escola. E isso aqui é uma porta, eu acho que é o mundo se abrindo para a nossa comunidade. O Cidadão.net hoje está dando uma oportunidade muito grande, principalmente para os jovens, porque eu, igual eu tenho hoje já 41 anos, às vezes eu aprendo, entendeu? Mas não é igual um jovem que tem 16, 17, 18 anos, que tem um futuro pela frente. Então está abrindo uma porta muito grande, tem oportunidade, o jovem que interessar e participar só tem a ganhar com isso. Mas eu acho que o Taliescente, mesmo assim, se informatizar as escolas, não pode acabar não. Porque é uma coisa pública, é uma coisa que todo mundo usa. Eu acredito que nenhum governador, nenhum presidente da república não tenha coragem de desmanchar um trabalho desse, eu acho que não. E aí Amém. 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 Amém.